Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, continuando com a série de vazamentos, essa me deixou feliz e triste ao mesmo tempo Triste porque eu tinha colocado, vocês viram hoje no canal que eu fiz um vídeo de conceitos de skins, no caso o primeiro de 3 que eu falei Eu gravei todos eles ontem no domingo, mas eu vou lançar um por dia e o terceiro está saindo na terça-feira O problema é que no terceiro a gente tinha ali skins de Copa do Mundo, que era uma sugestão de fãs E hoje, no update, vazou que teremos skins de Copa do Mundo Ou seja, eu fiquei um pouco triste por não trazer isso um pouco antes, mas me desculpem ai Tava bem corrido o tempo e infelizmente quando sair o vídeo lá, todo mundo já vai saber E eu sei que vai ter uma chuva de comentários, ah mas já foi vazado, que vai ter Eu sei que já foi vazado, mas o vídeo está gravado, não tem como eu mexer nele no Youtube, tá pessoal? Então, vamos lá, começando aqui pela primeira skin, elas são meio parecidas, mas tem uma coisa peculiar A respeito delas, que eu achei muito interessante Vamos lá pessoal, ó, seguinte, a gente tem aqui a skin do Negão Que é o mesmo cara do basquete, certo? Tá aí com uma camisa meio roxa, azul, verde ali Um símbolo do Storm Shield, do Salve o Mundo Beleza A gente tem esse loirinho Normal A camisa dele é um pouco diferente, ali estrada Blá blá blá, mas segue o mesmo estilo A gente tem esse cara aí Que é o soldado que veio no passo de batalha A gente tem esse outro cara, que esse daí é um cara completamente novo É uma modelagem completamente nova, ali, de cabelo e tudo E isso eu acho interessante, quando vem um personagem novo pro jogo Beleza Do lado masculino, é isso Do lado feminino, a gente tem a Ramirez Não sei se... não, essa daí não é a Ramirez A Ramirez é um pouco mais cara de séria Não lembro quem que é essa Tem essa daí Temos essa daí Acho que é nova também, essa daí Eu nunca tinha visto ela A menos que... não, não é igual do basquete Então eu não faço ideia quem que é essa daí Acho que é a primeira vez que ela aparece A gente tem essa loira Essa loira, eu tenho minhas dúvidas Se ela não é aquela que faz... Tipo, no caso, a versão feminina do cão Do cão de batalha Pode ser, porque lá ela tá com dread no cabelo Então pode ser a mesma modelagem, o mesmo personagem E aí só tá com o cabelo solto E aqui a gente tem essa daí Que é completamente nova Pelo menos, até onde eu sei Eu nunca vi essa menina Em nenhuma outra skin Então são quatro masculinas Quatro femininas Todas elas raras, tá, pessoal? Ou seja, esperem skins aí Se eu não me engano, de... Oitocentas As skins raras? Não, pera Deixa eu dar uma olhada aqui na loja Ahn... Não São mil e duzentas Uh... É mil e duzentos Ai... Esperem aí skins de mil e duzentos Eu achei muito caro Pra uma skin comemorativa de Copa do Mundo, tá, pessoal? Mas fazer o quê, né? Você só vai poder escolher uma ali pra comprar Isso aqui eu não gostei Achei que pelo menos poderia ser, sei lá Quinhentos pra fazer uma comemoração mesmo da Copa do Mundo Uma celebração ali legal Mas... Não é o que vai vir E assim, pessoal O que que essas skins têm de interessante? Ainda não chegamos nessa parte Tenha paciência Que a gente chega lá, tá, pessoal? Ó Continuando aqui A gente tem Uma bola de futebol Ahn... Como asa delta Isso Eu achei Simplesmente genial Essa bola de futebol E ela vai ser Incomum Ou seja Ela vai estar custando ali baratinho Quinhentos Essa Já é um pouco mais fácil de comprar Não sei Provavelmente vai estar tocando alguma música E tal Mas Não dá pra saber Seguindo aqui A gente tem Essa picareta Que eu achei Simplesmente Genial Genial mesmo E ela É Incomum O que é mais genial ainda Ela vai custar bem baratinho Incomum Acho que custa quinhentos Um picareta Incomum Acho que vão Custar Custam quinhentos Então Bem simples De comprar essa daqui Seguindo A gente tem uma Que vai Trazer dor de cabeça Pra muita gente Quem lembra da copa na África? Temos aí A Vuvuzela Ela fazendo Sua aparição Aqui Dentro do jogo Provavelmente Cada vez Que você bater Em alguma coisa Fazer um BEM BEM Meu Vai ser insuportável Mas é bom Pra azulclinar Todo mundo Então Até no Fortnite A Vuvuzela Vai azulclinar A galera E agora Pessoal O que que Essas skins Tem de interessante Olha Essa foto Que eu tô mostrando Pra vocês Agora Já deu pra Já deu pra Pra anotar Temos ali Argentina Austrália Bélgica Brasil Canadá Colômbia Dinamarca Inglaterra Egito Aí Fortnite França Alemanha Islândia Irlanda Itália Japão México Holanda Nova Zelândia Nigéria Noruega Polônia Portugal Rússia Arábia Saudita Coreia do Sul Espanha Suécia Suíça Turquia Estados Unidos E Uruguai Uau Ou seja Provavelmente A gente vai comprar Uma dessas skins A gente vai poder colocar A camisa Que a gente Quiser Nessa skin Olha Que genial Mas como que a gente vai fazer isso Fiquem ligados No próximo vídeo Que eu vou estar mostrando Como a gente pode customizar Inclusive Essas não são as únicas skins Que tem customização O que é muito legal Porque é uma coisa Que o povo tá pedindo Há muito tempo E é mais uma ideia Do Reddit Que a Epic Tá trazendo Pro Fortnite E com isso Sobre a porta Pra uma gama De outras opções Então Continuando aqui Com Copa do Mundo Que não para Tem muita coisa Legal de Copa do Mundo E que eu fiquei Muito Empolgado Vamos lá Antes de mudar de foto Eu vou deixar Essa daí pra vocês E eu vou falar uma coisa Olha pessoal Tudo indica Tudo mesmo Indica Que teremos Um evento De Copa do Mundo Dentro do Fortnite O que seria muito legal O que seria muito legal Um evento limitado Ali de Copa do Mundo Dentro do Fortnite Por que isso? Bom Hoje No update Na surdina ali Foi incluído no jogo Um novo estádio de futebol Ali no norte Perto do motel Perto de uma craterazinha Perto da sucata No lugar de uma Cidade destruída Que tinha ali Que eu chamava Cidade Fantasma Uma pena Porque eu gostava Daquele lugar Tinha muito loot E quase ninguém Caia lá E assim Vocês estão vendo Aí o vídeo Do estádio Ele é um estádio Bem completo mesmo Ele é tipo É bem bonito Não é nada perto Com o destruído Que tem ali Perto de imagens Esnobs Então assim Esse estádio Veio Para a Copa do Mundo Mesmo Ele é um estádio Que tem arquibancada Já tudo prontinho Tem os gols A grama dele É bem verdinha Bem bonitinha Ele é maior Que os outros estádios Ele tem estacionamento Ali na frente Ele tem Uma série de outras coisas Que o outro estádio Não tem É como se fosse Um estádio de futebol De verdade Para comemorar A Copa do Mundo E assim Com isso Olha o que a Epic mudou Tá pessoal A Epic mudou uma coisa Eles Está em inglês Aqui no patch notes A foto que eu estou mostrando Para vocês Porque não tem o patch note Em português ainda Mas eu faço a tradução Eles melhoraram A simulação Tipo A simulação No servidor Da bola De basquete E de futebol Quando Chutada Diferença Poxa Por que eles iam mudar A bola do nada De novo Tá Adicionaram o estádio Mudaram a física da bola E olha Esse vazamento A gente tem Ali O vazamento foi feito Pelo Battle Royale Leaks Ele está assim P Atena Esse P Atena Significa que está Na pasta Atena Aí Soccer Game Beleza Significa que é De um jogo de futebol Respawn Ball É uma coisa que já tinha ali Que é a bola da respawn Quando é um gol Segundo Gol marcado Também já tinha E agora Jogo Ganho Ou seja A gente tem ali Alguma animação Alguma coisa Para quando ganha A partida Isso não tinha antes Então olha Já são três coisas O estádio adicionado A nova física na bola E uma animação Efeito Som Alguma coisa Para uma partida Ganha E Isso leva a crer Que tipo Vai ter Um novo modo De futebol Ainda não foi vazado Nada Tipo tá Tudo É teoria minha Mas Nada impede De ser feito E eu acho que seria Muito interessante Porque assim No Overwatch A gente tem o Lucibol E é um modo que Muita gente gostou Foi tirado ali Meio que um Rocket League Misturado com o Overwatch E ficou legal Para caramba Nada impede De a gente ter algo Nesse estilo Do Fortnite Um modo que Sei lá Não desce para se matar Todo mundo com picareta Entra lá no estádio E se diverte O que seria muito legal Então Resta esperar aí Pelos próximos dias Porque a Copa do Mundo Começa dia 14 Então Sei lá Dia 16 Eu falei que tinha Muitas novidades No jogo E pode acontecer Tudo ao mesmo tempo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo E se gostaram Não esqueçam de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu Falou E aí E aí E aí Obrigado.